Seis e meia da manhã pra vocês, estão chegando aqui no Balanço Geral, sejam muito bem-vindos. Vamos que vamos, que aqui tem notícia em cima de notícia, meu povo, me dá a flagrante dessa história. Vai vendo, Jorge Wilson, olha o que acontece. Uma perseguição em alta velocidade, acabou em acidente em São Paulo. O criminoso é em fuga, foi preso, Marcos Leandro Conta. Foi sim, Peruca, o suspeito tentava fugir da polícia quando perdeu o controle do carro, a gente tá vendo aí, derrubou várias motos, quase atropelou uma mulher que estava na calçada também, hein. Nesse momento ali, os policiais imediatamente saíram correndo da viatura e conseguiram.